Tudo que vocês estão vendo aqui atrás de mim são produtos que foram comprados na internet e foram parar para leilão Motivo Transportadora perdeu o prazo Avaria de transportes Golpe de cartão de crédito Entre vários outros motivos Mais conhecido como logística reversa E quem conhece sabe como é que funciona O produto não volta pra loja e sim vai pra leilão Ah, e na descrição do lote não tá escrito item por item Apenas lote inicial, valor X Dá o lance quem quer Tô aqui com meu parceiro de classe Vamos lá, aqui pra mais um desafio impressionante, sensacional Ó, já tem escrito aqui, ó Frágil Pneu? Será? Oxe, novo? Aí, Raulzeira, dá pra você Aí, já dá pra me botar no meu carro O lacre de segurança Nossa, isso aqui é da roupa de shopping Como é que alguém ia sair com um negócio desse aqui, Raulzeira, sem apitar, mano? É impossível, imagina você saindo com um negócio desse aqui Mas a pessoa ia pensar que você comprou Bom, eu acho que esse pneu aqui tá inteiro, Raulzeira O único defeito que eu tô vendo aqui é que não cabe no meu carro e nem no seu Pneuzinho aqui, Raulzeira, R$240 R$240,00? É o preço mesmo, tá na faixa dos R$200, R$300,00 Mas lembrando, a gente não pode ficar botando preço muito barato que nós tá saindo no prejú aí É, então a gente tá saindo muito no prejú, mano Toda vez que a gente compra alguma coisa O Raulzeira vem e fala um valor A gente tá saindo muito no prejuízo Vamos ver aqui com a serrinha Na manhã Oxê, é um gabinete Nossa, eu pensei que era uma caixa Parece aqueles gabinetes gamer, pô Pô, gostei, Raulzeira É leve, é bem levinho até Tá, então, liga aqui em cima, beleza Mas e aqui? E a tampa daqui, Raulzeira? Ah, tá faltando Hum, então era isso Deve tá faltando aquela tampinha de vidro, né Que fica aqui acrílico Aí tá zero Não, também acho que tá zero Oi, deixa eu te falar Real, tem gente que coloca o gabinete aberto, mano O meu é aberto O seu é aberto? O meu já fica fechado Eu vou pesquisar isso daí Utilizando aqui, ó Tirar uma foto Só pela foto ele já consegue mostrar pra mim qual que é Ele vale uns R$300,00, Raulzeira Eu também acho Eu pagaria por aí Mais que isso, eu já acho que não vale a pena, não Meu Deus do céu A faquinha disso aqui, ave maria Fita demais, velho Pronto Nossa Coisa boa, Raulzeira Misericórdia Lanterna LED pra bicicleta Se todas essas caixas tivessem tanto de coisa aí Não, aí eu tô feito Deixa eu já abrir isso aqui, ó É uma fita É só uma câmera Ah, lanterna de bike Acionador de sirene Como assim acionador de sirene? O cara aciona? Vamos ligar pra ver Aqui, ó É, ó Vamos ver, ó Eita, pera Ai, tá Meu Deus Tá com bateria Não tá funcionando Não, você tem que apertar aí embaixo Não, ali, nesse negocinho Que merda é essa? Mas o passarinho Tira o cabo Chega Até minha cachorra veio aqui Mas, ó Aqui em cima não tá funcionando, Rosera Eu acho que é porque tem que carregar aqui, ó Eita, parece que eu fiquei cego Peste, é forte O suporte pra prender na bicicleta Gostei Ah, então é pra colocar, tipo, na frente da bike É, o suporte aqui, ó E, ó Lembrando que eu vou testar todos os itens aqui dessa caixa E o que tiver realmente funcionando Eu vou colocar nesse Instagram aqui pra vender Ó, tem aqui essa caixinha, Rosera Ah, de bicicleta também Nossa, é de bike também, mano É tipo CD só na sua bicicleta, né Igual os caras tem no carro Tá funcionando É assim mesmo, Rosera É assim mesmo Aí você prende e ela fica, ó Isso Daí vai bem assim E fica do ladinho da bike Gostei, Rosera Caixa de som Ah, aqui, ó Caixa de som, bicicleta, portátil Altavol, portable, parabike Outra caixa de som, Rosera Que legal Essa lá vai em cima É bonitinha essa daí, ó Ah, tá acesa Ah, tá acesa Ah, tá funcionando de boa Funcionando de boa Aqui, ó, igual, né? Não, sem mimo Calma aí Bom, tem mais uma aqui, ó É a mesma, né? Essa aqui é azul, ó Interente Vamos ver se essa aqui tá funcionando também Vamos ver se aquele meu aplicativo lá funciona rapidão, Rosera Aqui, ó Vou tirar a foto dele aqui, ó Certinho É que a internet aqui é ruim Mas, ó Ah, Rosera Na Shopee, 73 real Com nós é 70 Aí, na baixa É barato É baixa Não 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 é baixa Olha o que tem aqui, ó Que é isso? Aquele minigamezinho É, aquele minigamezinho, Rosera E pelo jeito Olha só Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Nossa, da hora, hein, mano Ó Também vou ver isso daqui, ó Tem que colocar a bateria, Rosera O azulzão aqui eu curti, hein, mano Tá funcionando em inglês, chinês Vamos ver se vai pegar aqui, ó Não é possível que achou É o mesmo, só tá deitado, ó 68 reais aqui? Mas tu é doido, homem Mas é 50 Mas é 50 Esse aqui já tá todo ferrado, ó Acho que tá bom O que é isso? É uma caixa de som? Acho que foi só caixa de som, Rosera Rádio reprodutor de som Ah, mano É solar, Rosera Olha Nossa Você carrega a caixinha usando esse energia solar Você deixa no sol, ele carrega sozinho Gostei, Rosera Deixa eu ver Aí, a lanterna Ah, tem a lanterna também? Tem lanterna Nossa, eu não sabia não, Rosera É a pós-graduação Na rádio Nossa, mano Gostei, Rosera Eita Tira, tira, tira Bom, não é possível que ele vai achar, mano Bom, pelo que eu dei uma olhada aqui, mano Tem gente vendendo por 100 180 104 150 112,90 Com nós, Rosera Cara, eu Acho que 100 reais vale a pena 100 reais vale a pena Então bota 100 reais com a lanterna Ó, o negócio é alterna Você carrega Com a luz do sol, você não precisa nem gastar energia Tem a rádio que funciona Também dá pra tocar MP3, MP4, MP5 Dá pra colocar USB Colocar cartão de memória, ó Vem Um cofre, Rute Number Bank É um cofre, acho que é um cofre, hein Será, Rosera? Ah, é um cofre mesmo, Rosera Ah, mas tem senha, né? Nossa, que da hora Isso aqui precisa colocar pilha, eu acho, aqui atrás É, aqui, né, ó É aí mesmo Nossa É bateria Ah, mas então você coloca o dinheiro aqui É E a moeda aqui E aí você só abre com a senha Pô, gostei, Rosera Não é possível que esse aqui vai achar, mano Achei, Rosera E se eu te falar quanto que é, você não vai acreditar Um cofre desse? É Cara, na internet deve ser pelo menos uns 150 reais Putz, Rosera Tá doido, hein 129 reais e 5,43 Mas acertei, pô Com nós aí, Rosera 100 reais Sem conto Sem conto, ela tá 129 129 aqui com nós e sem conto, um cofre Nossa, isso aqui é mais da hora, Rosera É, mas tem que ver se tá funcionando, né, Rosera É isso aí que tá, né Então, o problema é que tá sem a pilha, a bateria aqui, ó Mas a senha eu já vi aqui A senha inicial é 0000 Tá, vamos deixar de canto ali Pra gente testar isso aqui, mano Bom, primeira caixa Já foi Já era, já foi Pô, Rosera, vai, fala pra mim Fala Essa aqui Essa daí Ih, coisa de... Nossa Teclado Nossa, o tanto que tem, Rosera Parece ser semi-mecânico ele, hein Não, vem cá, vem cá Vem cá que nós vamos ver agora Se ele é semi-mecânico ou é mecânico Mano, não dá pra saber se ele é semi-mecânico Deixa eu tirar uma tecla Eita É semi-mecânico Temos aqui um cara que entende Só falta quebrar Pronto Deixa eu tirar uma foto dele, Rosera Aqui, pra nós vir aqui já Ó, 65 reais, Rosera Preci, hein Eu tava procurando um pra comprar, viu Tá mesmo 65 reais Você vai fazer mais barato Já não compro lá, compra aqui Então, já que eu vou fazer mais barato 50 Olha aí, 50 reais 1, 2, 3, 4, 5 É isso O que mais tem aí? Nossa Nossa, eu tinha um parecido, Rosera O Red 7 Eu tinha um parecido, mas esse aqui não tem caixa Olha o tamanho do bicho Ó, não tem caixa, não tem nada Ah, tá sem caixa Ele só veio no plástico, né No plástico Tipo, ah, essa peça aqui tá sem caixa Não tem como lá vender Manda lá pro... Manda lá pro Leidão É isso aqui, né É isso mesmo 93,10 93,10 80 quanto? 80 80, não sei falar mais nisso Olha o que tem aqui agora, Rosera Que isso? Mini ventilador Ah, um ventiladorzinho pra colocar na mesa, né Nossa, esse é mesmo Ventilador de mesa E o medo disso aqui dá um pipoco Tem o botão de ligar? Aqui atrás, ó Oxi Só não é muito forte, né Mas tá bom, Rosera Já tá bom Isso aqui é pra não ficar incomodando Pra colocar no escritório? Ah, de boinha É pra não ficar incomodando o barulho Não tem barulho Não tem barulho O mesmo aqui, ó Que eu achei, ó Ventilador de mesa USB 63 reais Tu é doido, mas vocês não pagam isso nunca Nem aqui, nem na China Você vai pagar 50 reais e vai sair rindo Então pronto A voz do Raulzeira é um tiro 50 conto Bom, mais uma caixa Que se foi E vambora Raulzeira Enquanto você escolhe a outra caixa aí agora Eu quero lembrar e agradecer a Blaze Por ser a patrocinadora oficial aqui do meu canal no YouTube Ó, se você tem mais de 18 anos e uma grana sobrando pra se divertir no site A Blaze é o lugar certo Crie sua conta utilizando meu cupom D13 Que você vai ter um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis 10 em cada jogo original O seu primeiro depósito Pra você usar no site da Blaze Pra você fazer o seu primeiro depósito É só você clicar em depositar e escolher a forma de pagamento O Pix cai na hora e é muito rápido e muito prático Mas também tem cartão de crédito, boleto e entre outros No crash você coloca o valor que você quer apostar e coloca pra começar o jogo A barrinha vermelha vai começar a subir e ela vai dar crash a qualquer momento Porém, quanto mais ela sobe, mais você ganha E se você esperar demais, ela pode dar crash e você pode perder tudo Então para quando você quiser Além disso, tem o Double que pode multiplicar seu valor por até 14 vezes E também tem o Minus É meio que um campo minado e você tem que evitar as bombas e achar o diamante pra multiplicar sua aposta Ó, tô aqui no Tower, acabei de colocar milzão E vamos ver se eu vou conseguir chegar até o topo Toma, 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 toma Vai, agora dois aqui, eu só quero dois aqui Boa, agora continua esses três aqui, ó Vem, pode vir, vem, vem, vem mais um Vem mais um, vem Ah, deu coisa boa Deu coisa boa Calma, calma, calma Mais 12.430 pra conta Coisa boa de verdade Eita Hoje foi bom demais Ó, já vou emendar com 1.250 aqui no modo crash Vai embora Vai, vai Ah, aí é pra ver Ah, não, não, não deu nem tempo Ah, agora eu vou fazer melhor agora Ó, 2.500 Vai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá ótimo Pra quem colocou 2.500 Já deu pra tirar 9.575 Ó, a Blaze tem uma velocidade de retirada muito rápida E o recomendado é Pix Porque também é muito rápido E você pode jogar tanto pelo seu celular Ou pelo seu computador E ó, só use realmente o que não vai te fazer falta E só se você tiver mais de 18 anos Eu escolhi aquela da lixa Essa daqui, ó Essa daqui, ó Essa daí Parece estar enchiada Tive até um sonho com essa caixa aí Você sonhou o que, Roseira, com ela? Sonhei que tinha uma moto Eita, aqui já veio coisa boa, hein Eita Que isso? Nossa, aqui Nossa, foi de coisa Alface Eita, o tanto, Roseira Alface Ah, não Alfaceu Alfaceu Ah, pilha Filha, Roseira Meu Deus, tudo isso Mano, olha o tanto de pilha Agora dá pra nós testar Nossa, dá pra nós testar o porquinho Bom, pelo menos nós vai saber como funciona Se tá funcionando Aí, ligou 1, 2, 3, 4 Abriu Não tem que rodar ela, Roseira Aí, Roseira Aí, ó Nossa, mano, que da hora E se você digitar outra senha? Deixa eu ver Ó, não abre mais Faz conta que esse aqui é o dinheiro, então Vai Vai Oxi Guliu Ah, é pra pegar Nossa, dá um real aí, Roseira Até o barulho da porta abrindo, você viu? Parece que a perda tá emperrada, hein Sabe quanto que tá exatamente? Quatro pilhas dessa aqui, Roseira? 10 reais 9,90 cada uma Então esse aqui tem 60 9,90 dividido pra 4 Então sai 2,47 cada uma Vezes 60 148 reais, Roseira Tudo isso aqui de pilha Aí as contas já batem Ah, não Mas é muito ainda É muito, muito caro Não, dá pra vender menos Dá pra vender por 80 conto, Roseira Nossa, assim, barato? 80 Quem quer comprar, Roseira? Tudo isso aí de pilha? Eu me livre Eu vou usar na onde, velho? Nem tudo que eu tiver na minha casa se misturar Tudo não dá 4 pilha Não, deixa aí O negócio é de secar cabelo? Acho que é, mano Tá na linguinha Como é que liga isso aqui? Ah, acho que tem que tirar aqui, ó Pera É que você encaixa aqui, ó Só assim? Então vamos ligar, então Quando vai ser assim, não vai ligar Vamos ligar agora, ó Ah, mas por que não gira? Não, acho que não vai virar Isso aqui, Roseira Pronto Vai Agora é esse, né? Eu acho, né? Não sei Não, mas esse não cabe aqui, não Eita, pede Eu acho que isso aqui é pra aquele outro ali, não é não? É, deve ser pra esse outro aqui Sei lá, Roseira Tá funcionando Nós não entendemos Isso aqui nós não sabemos como que é Mas tá aqui, ó Secador de cabelo Pão de curva Roseira Fala, fala quanto é já Não, se eu te falar quanto que é Você não vai acreditar, não, Roseira 207 reais Eita, morreirada Se tá caracinha É porque o negócio é bom Aí não dá pra não fazer tão preço Mas dá pra fazer desconto Dá pra dar desconto Vai, ó Aquele desconto do milagre Qual que é? Tá, quanto? 207 Tu é doido Você vai levar por 100 reais, você é doido É, e aí a firma vai ali Então eu vou achar mais, Roseira Mais? 80 Nossa Ave Maria Se a mulher não comprar isso aqui agora, ela tá de brincadeira Temos aqui um soprador Com a marca dela Yamaha remota Eu sei fazer um negócio com essa foto aqui, Roseira Faz aí Agora tá subindo, hein? Bom, mas deu pra ver que é de uma qualidade muito boa, Roseira Nossa, a flauta é boa Eu já toquei flauta quando eu era novo Eu acho que isso aí não deve ser tão caro não, Roseira 84 reais Eu acredito que deve ser a mesma, Roseira Então, 50 conto, Roseira Uma flauta dessa Então você, mano 50 Cara, fala Meu Deus, essa daqui é a do vídeo Ela é original, é da Yamaha Se você quiser, pode ir até de moto com ela Fone de ouvido aberto Esse é do Paraguai, né? Esse não é bom não, viu? Bom, eu acho que isso aqui Mano, imita de algum outro que eu já vi Eu já vi o Barone com isso aqui uma vez É o fone da Apple, eu acho O fone da Apple que é assim, o novo Tá, então já que imita o fone da Apple Pai, e hoje? 80 80 e vai embora com esse fone que você tem pra academia Mesma cor, 2 vermelho Tá funcionando? Não sei Eu vou testar na hora que eu chegar em casa Se tiver funcionando, vai pra loja Meu Deus, quanta coisa O que é isso aqui? Cada coisa aleatória, eu sei lá, velho É uma bruxa, é? Ah, então tá aqui, ó Sangue artificial Tá, então já que é sangue artificial Parece? Nossa, parece pra caramba, Raul O sangue meio grosso, né, velho? É, mano, credo Mas quando espalha assim, ó Olha Nossa, Roseiro, olha Parece que você cortou o dedo Parece que eu cortei o dedo hoje, viu? Vamos ver quanto é que custa um sangue artificial, Roseiro Vamos visitar lá no Mercado Livre 46 reais, Roseiro Ô, louco, tá cara assim Tu é doido, homem Que isso? Eu achava que era baratinho, pô Aí, ó, mesmo, aí, ó Também 46 reais Mas nem aqui na China Pra nós, 25 reais Cada um Isso aí suja a mão, que é uma beleza Nossa, isso aí sujinho Isso aí catou na mão, meu amigo É uma sujeira Cara, isso aí é baratinho Eu acho que uma argilinha dessa daí Que eu já comprei pra fazer vídeo Eu acho que eu paguei uns 2, 3 reais cada uma Massageador elétrico Não tem uns 1 Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, mas tem como colocar aqui também, Roseiro Acho que nem precisa de abrir a pilha Funciona? Nossa, funciona Ou é meio ruim? Não, bonzinho Gostei, Roseiro Só funciona quando encosta? É, aperta Olha Eu acredito que isso aqui não deve ser tão caro não Ó, achei aqui, ó Massageador elétrico 36 reais, Roseiro Aí quase acertei Falei que achava que era uns 40 reais cada um Então já que você falou que é 40 É 30 Aí, é 30 30 real cada um Pronto É isso, poucas ideias, Roseiro Fechou fechando Fechou fechando Bota ele aí Onde você é Jenga? Eu nunca joguei Jenga 1, 2, 3, 4 Já vou ver aqui, ó Quando você tira esse daí Já vou ver aqui, Roseiro Bom, tá aí, Roseiro Caiu, perdeu 30 real 30 real 30 real cada um E aí, vai fazer por quanto? Quanto você faz, Roseiro? Por quanto? Eu faço Tá 30, eu fazia por 20 10 real de desconto É, 10 real Então tá aí, é 20 É 20 Eu já falei A palavra do Roseiro aqui é um tiro Bom, agora temos aqui mais duas caixas Enquanto o Roseiro vai abrindo aqui essa caixa Eu vou fazendo uma grana lá na Blaze Ó, vou colocar 1.800 aqui na cor vermelha E vou colocar mais 300 na cor branca Vermelho ou branco dá coisa boa Vamos, vamos, vamos Vem, vem Opa, opa, opa Opa, opa Tá ótimo Aí, ó Coisa boa Acertei na cor vermelha Duplicou meu valor Ó, agora eu coloquei 1.500 aqui no modo mais e duas mina Vamos ver Toma, essas aqui pra apagar Eita, deu coisa boa Tá ótimo Pra quem colocou 1.500 já dá pra tirar 4 Chega Coisa boa de verdade Hoje eu já finalizei com mais 28 mil pra conta O que tem aqui, Roseiro? De bom pra nós? Tem, mas tá tudo lascado aqui, hein Bom, Roseiro, isso aqui eu acho que é pra correr Tá aberto aqui, ó Tá aberto Todo lascado isso Entendi o que é Ah, pra pôr na cintura Tipo uma pochete Celular aí dentro Passa pra cá e começa a escutar O mesmo 55 reais, Roseiro Meu Deus do céu Chega, caiu aqui, velho Tudo isso 50 reais, mas nem aqui, nem na China É toido, velho O nós é 35 35 35 Nossa, isso aqui é das antigas, hein, Roseiro Só um controle de videogame E aí tem outro aqui, ó Verde Nossa, mas mano, eu lembro que o meu sonho É tipo de Play 2, né Meu sonho era ter um controle pra me ver dentro, mano E quando ele ligava, juro, juro, Roseiro Tá aceso É USB Hummm Aí a Z do pé do frame Aí ninguém vai comprar, não Por isso que tá assim, Roseiro Ninguém vai comprar Hummm Só se comprar o adaptador Existe o adaptador pra esse aqui É, se o adaptador Conecta aqui e sai USB Bom, assim não vai não Pra nós aqui 30 quanto, Roseiro 30 reais Sem nem saber quanto tá, né Sem nem saber quanto que tá Vai desse jeito mesmo Isso é o que? Um despertador, né Sim, lama, né Parece um despertador Tem um celular Do pessoal dormindo aqui, ó Ah, se for o carregador junto Eu vou querer um, Fih Nossa, Roseiro É da hora Quanto que custa um desse aqui Você não vai acreditar na internet Quanto? Diga 255 reais e 56 centavos Ó, tem uma corzinha Legal Nossa, gostei Aqui pra mexer na hora E o mais impressionante Que? Toma Carregando por um Não, não Aí é pesado, é pesado Aí, aí vale a pena Não, agora eu vou falar pra você Mas eu não pagaria 200 e pouco, cara Não, mas nem é que nem na... Não, Roseiro 255 não dá não Dá pra fazer um preço melhor Qual, Roseiro? Cara, difícil É, não vai ter que chegar Num comum acordo ainda Vai lá É preju, viu Ó, tá 255, cara Eu não sei, velho Se sobe um, desce dois 180, velho 180 180 é desconto, velho Não é possível 180, sério Verdade Dá pra vender, velho É muito bom isso A gente não combina nada, mano Não, 180 A gente vem e grava Você acha que dá 180? Fala a verdade Vai, 180 Roseiro Eu já falei e vou repetir Aqui, a sua palavra é um tiro Não, é mais uma caixinha Aquela de bike Mais uma Só pra completar Ah, essas aqui também é, Roseiro Nossa, tá vendo? Mais uma caixinha de bike Mais uma caixinha de bike Então sei que tá querendo aí Fica feliz Mais uma caixinha de bike É ruim só de abrir É, mano Nossa, vem na caixinha Mas também é branco Vai vir com a pena de pombo? Nossa Que isso, velho Com a pena de pombo Mano, ó Eu vou ser bem sério pra vocês Tudo que tá lá no leilão, mano Na hora que eu vou lá O cara simplesmente falar pra mim Ou é avaria de caixa Ou é transportadora que não entregou Ou é retorno de transportadora Ou é cartão de crédito clonado Tem essas coisas Mas nunca é o produto que tá com problema Não, o produto é muito difícil De tá com problema, Roseiro Então, ó, tá tudo aqui, ó Tudo ok, mano Você fala, olha o tanto Será que todos é branco, Roseiro? Não é possível, mano Preto Preto também, Roseiro Tu é doido sem conto Falei, falei 100 reais Meu irmão comprou recentemente um desses Não, Roseiro Olha aqui, ó AirPods 3 100 reais Esses aqui, pra você Como tem muito Acho que dá pra fazer um precinho Quanto, Roseiro? Eu sei que lá na 25 Que é o lugar mais barato Eles cobram 100 reais Essa mão dá pra fazer por uns 70, 80 e tá ótimo Tá, se na internet tá 100 Na nossa mão, então, 80 E ainda tem isso daqui, ó Ux, ó, como que esse vem? Não, mas o original não vem nessa No plástico bolha, Roseiro Aqui que vai dizer tudo, ó Ixi, cabinho Não, esses cabinho aqui não Esses cabinho aí é paralelo A Apple não faz isso aqui Que esses cabinho, velho A entrada ainda Geralmente tem que ser aquela tipo C, né? É, tipo C Ah, não, não é possível Não é possível É Pod Max? Não é possível Isso aqui não devia acontecer só com o original? Não é possível, Roseiro Conectou com o iPhone, mano Vou colocar essa música aqui, um funkão pesado Vai, coloca aqui, então vamos ver Galopera Para de cavalgar Mano, vai se conectar A peste A sanfona tá comendo um solta, velho Esteticamente, eu acho que ele copia exatamente o original Mas pela qualidade dá pra ver que não é Se aqui tá 252 na internet, Roseiro Olha, o cara que comprar um fonezinho desse aqui Por 200 tá no lucro Não, Roseiro, é muito caro 200 é muito caro 180 180? 180 É um desconto bom? 180 Eu acho que é um desconto bom 180 É isso, então Batedeira De bolo Essa aí é boa Pra quem pode fazer um bolinho de fubá Eita, Pete Eu rasguei a caixa Eita, a caixa toda rasgada Poxa, parece um ferro de passar roupa Oxi Funcionando Tá funcionando? Funcionando, esse produto pode ser adquirido na sua casa Pra você ter isso como um bem E quanto você acha que vale um desse aqui, Roseiro? Isso aí deve valer uns 100 reais Eu acho que deve valer Será que é mais? Roseiro, a sua palavra aqui é um tiro 100 reais É 100 reais É 100 reais Isso, gente De novo, velho, isso aqui? Daqui a pouco dá pra montar um salão Acho que é bom não fazer um teste pra ver se tá funcionando, né, meu? Fala aí Não, foi, não, foi, não Dá pra ver nada Parece que não cortou nada Calma Pelo que a gente deu uma olhada aqui na internet Tá saindo na faixa de 45 a 50 reais cada uma Eu acredito que aqui com nós O Roseiro vai dar um tiro na palavra Eu acho que pra você sair na vantagem Isso aqui, velho, pra vender que tem um monte 30 reais isso aqui, velho Isso aqui é barato demais Não é isso Tá barato demais Tá isso, tá isso, Roseiro Tá barato demais Tem um monte aqui, velho Bom, mais um vídeo finalizado com sucesso Se gostou do vídeo, deixa muito like, serve no canal e é nóis Fui! Tchau